Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto continua sendo síndrome de Down. Comigo no estúdio da TVE, TV Educativa de Ponta Grossa, TV Educativa dos Campos Gerais, está o professor Nelson Canabarro, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que tem um filho com síndrome de Down, o Benjamim. O senhor estava contando a história do Benjamim no bloco anterior, como que vocês lidaram com os fatos. E esse tipo de testemunhal é importante para encorajar outros pais a lidarem também com a mesma situação e ao mesmo tempo explicar para a sociedade como a sociedade deve interagir com alguém que tem síndrome de Down, ou seja, com o devido respeito e carinho. Eu contei rapidamente a história do meu tio, o tio João, o João Gonçalves, que era uma criança e depois se transformou num jovem num adulto muito amoroso. E a minha família teve o prazer de conviver com ele, minha família, minha avó, minha mãe, eu, minhas irmãs, por 80 anos, né? Da vida dele, né? E eu gostaria que o senhor continuasse a história do Benjamim. O senhor falou então que o padre Mário estava segurando ele no colo e disse que o que seria daquele menino dependeria muito do senhor e da sua esposa, Daniele, em relação à crença que vocês dois, como pais, têm no potencial dele. É isso? Exato. Então, a partir disso, a Daniele parou de trabalhar, porque nós fizemos uma escolha, ela tinha um salário menor que o meu, então ela parou de trabalhar para cuidar do Benjamim. Mas eu, pela minha profissão, eu trabalhava em duas instituições, eu abri mão de uma e fiquei numa só, que é a UTF-PR, eu saí do CEPAM e fiquei só na UTF-PR também, para nós darmos o suporte para o Benjamim, porque precisa de todas as terapias possíveis, né? Porque o que acontece? Existe um período na primeira infância que é fundamental, onde você precisa dar o máximo de estímulo possível para autista, para dar para todo tipo de síndrome ou deficiência, para que ele ganhe o maior número de ferramentas mentais possíveis nesse período, que é a primeira infância. Até os seis anos, mais ou menos, você tem que fazer um trabalho muito forte. Então, todo o processo de estímulo que você puder dar para essas crianças, você, família e a escola, ele vai levar isso para o resto da vida. Então, quando o padre Mauro falou que ele depende de vocês, é justamente nessa linha. O que nós vamos fazer? Então, a minha casa é uma oficina pedagógica, é o tempo todo, toda parede, tudo colorido. Eu lembro que os meus amigos visitavam, todas as paredes da casa estavam riscadas, assim, pelo Benjamim, pela Rebeca, que é a filha mais nova. E eu falava assim, ó, isso aí a gente pinta. O que a gente não consegue recuperar é esse período da infância e o estímulo que eles precisam para fazer uma transformação na sociedade. Então, a partir disso, nós começamos. Obviamente, tem muito trabalho, mas não tem nenhum incômodo, né? É trabalhoso. A rotina de fisioterapia, terapia ocupacional, fono, no meu caso, ainda tinha a PADEV para fazer, né? E outras terapias que precisam, é bastante trabalhoso. Você tem que ajeitar a rotina, corre para lá, corre para cá. Mas não é incômodo, você faz aquilo com prazer. O que nós ganhamos como pais? Nós comemoramos e comemorávamos e comemoramos tudo o que ele conquista. Então, quando ele andou, a gente lembra o dia. 1º de maio de 2016, ele andou. Ele nasceu em 15 de dezembro de 2014. 3 de janeiro de 2014, troquei com o da Rebeca, que é muito próximo. E ele demorou dois anos e meio para andar, mas no dia 1º de maio ele levantou e saiu andando, como se já fizesse isso há muito tempo, né? Então, a gente lembra, essas conquistas pequenas, quando ele segurou a colher, quando ele falou não sei o quê, tudo isso a gente comemora profundamente, porque é uma conquista muito grande. Se ele não tivesse a síndrome, é normal. Entendeu? Ah, aconteceu, como aconteceu com todo mundo. Ah, ele não vai sentar. O dia que ele sentou, foi uma comemoração. Ele falaram para mim, ele não vai andar. O dia que ele andou, foi uma comemoração. Não vai falar, o dia da primeira palavra, que foi pai. Felicidade minha, azar da Daniela. Sempre tira o sábado, que a mãe fica o tempo todo em cima da criança, a primeira palavra que ele fala é pai. Então, a gente comemora, sabe tudo isso. A gente ganhou muito como pessoa e como família, com a presença do Benjamin, em função de que é uma criança tão frágil e precisa da gente. Só isso. E se não é a gente, ele não tem para onde ir. E assim o Benjamin foi se desenvolvendo, foi crescendo. O Benjamin é uma criança muito querida, muito conhecida. Na escola que ele estuda, ele foi para a escola com um ano e meio para se adaptar, na escola regular. Então, ele chega na escola, ele é um personagem, todo mundo conhece ele. O fato de usar óculos desde os 40 dias também destacava. Então, ele teve uma oportunidade que Deus colocou na vida dele de ser acolhido em vários lugares. Mas, isso não tira da história do tal preconceito, da não aceitação, porque a primeira coisa que enxergo no Benjamin é que ele é Down. Primeira coisa. E tem gente que vai olhar ele com a síndrome de Down e vai pensar assim, não, mas é uma criança. E vai tratar como criança e vai brigar e vai ralhar, vai ensinar, vai corrigir, vai mostrar. E tem gente que vai olhar para ele e vai falar assim, ah, coitadinho, ele tem síndrome de Down e vai deixar de lado. Nós já tivemos professores que transformaram a vida do Benjamin porque entenderam que a capacidade dele é ilimitada. Quem põe o limite na capacidade do outro, somos nós. E já teve professores que entenderam que, ah, ele gosta de ficar no lugarzinho dele, então não ia buscar ele para fazer aquilo e ele ficou isolado e perdeu o tempo da vida dele. Então, se você enxerga por trás da síndrome, por trás da cor da pele, por trás do gênero, por trás da condição social que tem um ser humano, que tem uma pessoa e que cada pessoa é um universo de possibilidades dentro da sua capacidade, dentro da sua velocidade, dentro da sua escala, se você enxerga isso, todo mundo tem condições de progredir na vida. Não interessa qual seja. E nas famílias, o que infelizmente acontece muito é que o pai vai embora e as mães ficam, tanto que é muito comum você ver grupos de mães, mães autistas, que o pai está fora. O pai não é regra geral, mas é muito comum. E a criança, a única coisa que ela precisa é que você a acolha e dê as condições para que ela possa progredir e ter autonomia. Nós fomos assistir uma palestra em Castro, em 2019, de um garoto autista, com 25 anos, que estava estudando inglês para fazer... um garoto down, perdão, estudando inglês para ir fazer uma palestra nos Estados Unidos, porque ele tinha feito uma palestra no Senado, aqui em Brasília, e alguém da ONU viu e pediu para ele ir para os Estados Unidos apresentar a mesma palestra, e ele falou assim, tá bom, mas eu preciso de um tempo para aprender inglês. E ele falava assim, eu decidi aprender inglês. E essa autonomia ele ganhou na primeira infância. E ele conseguiu ter uma vida plena, casou agora, com uma pontagrossense, inclusive, ele é de São Paulo, casou agora este ano. Então, essas histórias, assim, não são coisas raras, é que dependem da maneira como a gente enxerga. Quer que teu filho autista, down, ou qualquer outra síndrome ou deficiência, tenha uma vida plena, começa na família e chega na escola. Precisa ter formação de professores, precisa ter um olhar para essa criança, que não é a síndrome, e sim a criança que está ali. E se você olhar dessa maneira, vai ter, como eu sou professor de Física, tem gente que aprende Física apesar de mim. E tem gente que não aprende Física, não importa quem está dando aula. E tem gente que vai precisar de um caminho próprio para aprender a Física. E se eu enxergar que todos são incapazes de aprender Física, ninguém vai aprender. E se eu ensinar Física para todos do mesmo jeito, eu vou ter alguns aprendendo e os outros não vão saber o que eu estou falando. Porque cada um tem o seu estilo próprio de aprender, seu estilo próprio de conviver e de ser um ser humano. Eu, por exemplo, aprendo ouvindo. Eu não preciso escrever não preciso fazer nada, mas a minha esposa aprende escrevendo. Entendeu? Ela precisa ter anotações e tudo mais. Se só falar, ela não aprende. Se tiver que só escrever, eu não aprendo. Entendeu? E nós não temos nenhuma síndrome. E se a gente olhar todos numa sala de aula nesse formato, com essa diversidade, essa diversidade de formas de abstrair e aprender, a gente começa a criar uma sociedade onde você vai ter condições de cuidado para todos. Dando mais para quem tem menos condições e o suficiente para quem tem mais, para que ele possa progredir. Então tudo isso, Ney, passa por um novo conceito de cidadania. É você entender que não existe ninguém que mereça ficar para trás e ser deixado de lado. O que precisa é criar as condições para que isso se concretize. Eu ia falar de um binômio que, infelizmente, está em desuso no Brasil, mas que é a atenção e respeito. Exato. Basicamente é isso. A gente dedica a atenção que aquela pessoa necessita, na dosagem específica que ela necessita. tem uma expressão do direito que eu acho fantástica, análise de caso concreto. Ah, mas é uma expressão tão simples. Não, não é. Porque quando a gente analisa o caso concreto, a gente dedica o caso àquilo que ele necessita. Então a atenção devida, o senhor repete isso constantemente, pelo esforço que teve com muito amor em relação ao Benjamin. Sim. E respeito. Então o senhor respeita o potencial dele. Exato. Eu não duvido que ele é capaz. Exatamente. Eu pedi mais 30 segundos, né? Obviamente, né? Antes do Benjamin eu tinha uma visão, né? E eu não culpo nem critico quem não enxerga essas situações, essas coisas todas, porque nunca conviveu, nunca teve uma pessoa com deficiência. Durante a minha formação na universidade nunca foi mencionado isso. Porque naquela época que eu estava fazendo a graduação, para ser professora, as pessoas com deficiência eram separadas, né? Colocadas nas APAES, eram tudo separado, assim, não convivia na sociedade. Agora a legislação obriga que seja na escola regular. Então há uma convivência, é preciso mudar uma forma de formar os professores, é preciso mudar a forma de ver a sociedade e a sala de aula. Mas eu tive uma oportunidade, alguns anos atrás, acho que uns 15 anos atrás, que eu fazia um projeto no CEPAM, chamado Junior Ativement. Nós fazíamos uma mini empresa, os alunos administravam, e quando ela tinha sucesso, ou seja, dava dinheiro, eu sempre tentava transferir para uma entidade, para que a entidade continuasse produzindo, porque na escola ela tinha um tempo de validade, né? E conseguia ter lá um acréscimo de renda. E nós fizemos uma empresa chamada, que fazia bijuteria, e nós tivemos a ideia de transferir a produção de bijuterias para a APADEV. Então, você consegue imaginar uma pessoa que não enxerga fazer bijuteria, produzir bijuteria? É difícil. Então, nós tivemos essa visão lá na hora, né? Arranjamos lá mais uma voluntária, que entrou no barco, que é a Adriana, ela é designer de joias, e nós desenvolvemos uma coleção e fomos lá na APADEV. Eles também toparam, né? Porque eu também achei que era loucura, eles toparam e toparam. E nós tínhamos um grupo de 18 pessoas com cegueira total e quatro com resíduo visual. E montamos uma linha de produção para produzir as bijuterias, e rendeu e foi. E tem um casal que até hoje vende, que é o Orlando e a Francielle. E o produto, a empresa se chamou Visual Biju. E eu sempre falava assim, a gente tem que produzir um produto que as pessoas comprem porque é bom, não porque foi feito por vocês que são cegos, porque estão com dó de vocês. Vocês não merecem pena. Tem que ser bom. As pessoas têm que comprar e querer comprar de novo porque o produto é bom. E desenvolvemos uma linha de produtos assim. Mas no primeiro dia da produção, que nós organizamos uma linha de montagem, estavam aquelas pessoas lá tateando, porque a ideia era que cada um fizesse um pedacinho e chega no final a peça montada de acordo com o design. E tateando e tentando achar o fio e o buraquinho das peças lá. E eu me bateu uma insegurança. Eu cheguei bem perto da Adriana e falei assim, será que eles vão conseguir? E eu esqueci que quem não enxerga ouve muito, né? Ouve pra caramba, porque tem uma compensação, né? E aí ainda tem essa senhora lá na Padeve, a Lucie levantou a mão porque ela escutou e falou assim, professor, você enxerga. Deixa que eu que não enxergo, te diga se eu consigo ou não. E deu uma gargalhadona, assim, porque ela era muito engraçada, né? E eu nunca esqueci isso, porque eu fiquei pensando assim, como que eu posso passar no outro a minha régua? Se eu enxergo, como que eu posso dizer que uma pessoa que não enxerga, que não é a minha condição, é capaz de fazer? Que um surdo é capaz de fazer? Que uma criança com síndrome de Down é capaz de fazer? Se eu usar a minha régua, eles são incapazes de fazer qualquer coisa. Por quê? Porque eu enxergo. Entendeu? Eu sou professor de Física. Se eu achar que todos os estudantes têm que entender Física como eu entendia, ninguém vai entender nada, porque eu estou usando a minha régua. Talvez esse ensinamento que a Lucie me deu na ocasião lá, mostrou para mim o seguinte, cada um é um universo de possibilidades. Dentro das suas condições e das suas limitações, eles vão achar o caminho para conseguir superar todas as dificuldades da vida. Professor Nelson Canabarro, professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e também pai de uma criança com síndrome de Down. Obrigado pela sua presença hoje aqui. Mande um grande abraço à sua família, sua esposa, Daniela, à Rebeca, sua outra filha e ao Benjamim, que tem síndrome de Down e que, pelo visto, lhe ensinou tanto. Muito, muito. E me fez um homem melhor. Obrigado novamente pela sua presença hoje aqui. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto